Fala galera, tudo beleza? Você é muito bem-vindo aqui na VandaVan, eu sou a Vanessa Harrison e hoje tu vem comigo fazer as compras do mês lá no Açaí Atacadista. Vou mostrar pra vocês os preços, promoções, as novidades do mercado, então bora fazer essas compras. Mudou a entrada. Agora a entrada está aqui pela parte do hortifruti, ó, a gente está no Açaí Anguera. Hoje a missão é gastar 400 reais no mercado pra fazer a compra do mês. Será que a gente vai conseguir? Não é fácil não essa missão, hein? Vamos ver. A gente vai começar pelo hortifruti já que a gente entrou aqui, né? Pegar uns tomatinhos cereja. Olha, gente, eu não achei muito barato não. Não, não tá. Não tá muito barato. A gente pegou duas bandejinhas, mas não tá barato. Peguei já aqui uma melancia baby, tá com preço muito bom. 3,99 o quilo. O ruim desse Açaí aqui é que a gente tem que pesar as coisas, né? Tem que ir lá pesar, ó, gente. Onde tá a balança ali? Batata, tô levando só um pouquinho. Porque tá muito caro, gente. Muito caro. Nossa. Promoção? Oferta, colocaram oferta. Pra mim, oferta, promoção é quando tá tipo 3,90 o quilo. Só que tá caríssimo. Ovo vermelho, daquele extra, né? Com 20 unidades. Tá custando 17,90. E do branco tá 15,39. Mas também tem outra opção aqui. Custa pra vocês. Tá 40 reais. Acho que tá valendo, assim, né? Ó, vem 60 ovos. Só que a gente costumava comprar por 30 reais, 32. Então aumentou, né? Mas enfim, a gente tá levando uma bandejinha desse do branco e outra bandejinha desse daqui, do vermelho. Porque senão é muito ovo. A gente não tá comendo tanto assim. A gente come bastante ovo, mas não tá tanto assim. Então, 40 ovos dá pro mês. Pra nós. Mesmo o preço sendo quase o mesmo que aquele ali, no final das contas, né? Ovos de Páscoa. Não tá valendo a pena aqui. Sério, aqui tá caro, gente. Nossa, a Páscoa chegou cedo esse ano, né? Não tá valendo. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Não tá valendo, não. Na Chocolândia tá mais barato. Eu fiz vídeo na Chocolândia, mostrei pra vocês. Vou deixar linkado aqui no card pra quem quiser assistir também na descrição do vídeo. Tá com preço melhor na Chocolândia do que aqui, os ovos de Páscoa. Pão de forma da Pullman, R$5,79. Tá bem barato. Tá com um ótimo preço. Tanto que, ó, o povo já foi rapando. Mas tem mais aqui embaixo. A Coca tá R$9,95 de 2 litros, sem açúcar. Eu vou pegar duas aqui. Gente, tá mais barato que na Tacadão. Não muito mais barato, mas tá mais barato. E o Guaraná também. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Ai, meu Deus do céu. Uma criança acabou de perguntar pra gente se podia mexer aqui. Foi engraçado. Né, amor? O menininho pergunta pra gente. Ai, pode abrir esse daqui? Ele perguntou. Tadinho. Claro que pode, né? Pode pegar, sim. Aqui, gente. O Guaraná R$6,99, 2 litros. Tá com preço muito bom. Eu peguei dois Guaranás e duas Cocas. Tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like? Deixa o like que não te custa nada. Aproveita também e te inscreve aqui no canal. Assim sempre que sai um vídeo novo, tanto no supermercado quanto outros vídeos, o YouTube vai te entregar. Giovanna Baby tá bem barato aqui, gente. Ó, tem o Rosinha, tem o Azulzinho e tem esse outro aqui, Cherry. Eu não gosto desse. Só gosto do Azulzinho e do Rosinha. Tá com preço muito bom aqui. Não vou levar dessa vez porque eu já tenho três lá. Não tô precisando agora. Olha, tá R$43 o Neve. A gente comprou esse mesmo Neve 24 rolos. No mês passado a gente pagou R$36 o atacadão. Então aqui tá mais caro, né? Porém o personal tá com um preço muito bom. Tá R$32. Tá muito bom o preço do personal. Então vale a pena, né? Mas o Neve é melhor. Mas o personal também é bom. Enfim, eu sei que a gente pagou mais barato no atacadão esse daqui. Só que o personal tá com um preço melhor ainda aqui. Então tá elas por elas, né? Feijão preto, caldo nobre R$7,60. Da Camil tá R$8,59. E tem o da Solito saindo por R$8,39. Tá carinho, viu, gente? O preço tá um pouco alto, sim. E aqui pra cá a gente tem feijão carioca. Caldo nobre R$5,95. Baixou um pouco o preço do carioquinha, né? R$7,59. Aqui o máximo, né? Ah, não. O máximo tá R$7,70. Esse daqui é o Solito. Que tá R$7,59. Nenê saindo por R$7,70. E o Saboroso saindo por R$7,70 também. R$8,10. Tá saindo da Camil. E aqui o Caldo tá saindo R$8,29. Pantera R$8,98. E o Broto Legal faz tempo que eu não vejo esse Broto Legal. Tá saindo por R$9,20. É um feijão bom, esse Broto Legal. Faz tempo que eu não vejo vender. Arroz Nutripar nem tem aqui. Ó, gente. Levaram tudo do Nutripar. Tá saindo por R$25,40, né? E o Blue View também saindo por R$27,70. O Blue View tem um ainda aqui? Não, tem aqui embaixo, ó. Do Blue View. Já o Nutripar não tem, hein? Esse aqui é o Saboroso. Ó. O Saboroso tá saindo por R$27,59. Uma inscrita aqui do canal falou que o Nutripar é bom. Que ela tá fazendo, que ela só usava prato fino. E agora tá usando o Nutripar e é muito bom. Que o modo de preparo só pra ela aqui é o que conta, né? Então ela gosta do Nutripar. E eu acredito no que vocês falam, né? Sempre pego a dica de vocês. Tá com preço ok, né? Urbano tá saindo por R$29,30. Camil aqui... Não, esse aqui é o Solito. Tem esse Camil aqui, mas é o Solito. Aqui, ó. R$27,69. O Biju saindo por R$27,99. Só que uma inscrita falou pra gente que ele é muito ardido, o Biju. Por isso que ela não gosta. Camil tá saindo por R$29,99. E o Prato Fino, que é o que a gente sempre usa, tá saindo por R$32,99. Eita! Tá caro, hein? E R$33,40 aqui o Tio João. Farinha Dona Benta, R$4,99. É a que a gente pegou, a gente gosta, né? Aí aqui, essa outra Dona Benta com fermento. A gente pegou sem fermento. A com fermento tá R$6,29. Tem aqui essa buquê, não conheço. R$2,99. Alguém já usou essa buquê? Me falem nos comentários, que eu não sei. Essa outra Paloma também, nunca usei, nunca vi. R$2,49. Se vocês conhecerem, gente, deixa nos comentários a que vocês usam, o que vocês gostam. R$4,25 aqui, a rosa branca. Essa a gente já usou. Cocamar, R$2,89. Primor, R$2,99. Globo, R$2,69. Nita, R$4,39. E Renata, R$6,79. Essa Renata é boa. É R$6,75. Perdão, gente. R$6,75. Essa Renata aqui é boa. Esse Ride aqui custava R$11,00. Agora tá R$14,60. E esse daqui também era R$11,00. E agora tá R$16,60. Encareceu muito, gente. Atum ralado natural Gomes da Costa. É o que tá mais barato aqui hoje. R$6,75. Vocês falaram pra gente que o atum sólido é melhor, né? Porque é o melhor pedaço do atum. Mas tá muito caro, gente. Tá praticamente R$10,00. E a gente tá levando esse daqui mesmo ralado. Tá mais barato. O molho de alho tá com preço bom. Preço de sempre, né? R$5,80 a gente só gosta desse da quitano. Porque ele não vai amido de milho nele. Mesmo a rifana tendo amido de milho, a gente decidiu que a gente vai testar ele. Porque ele é muito barato. Geralmente as coisas da rifana, nós gostamos dela. Achamos boas. Então a gente vai testar mesmo tendo amido. Se tu ainda não tá me seguindo nas outras redes, aproveita pra seguir agora. Eu tô lá todos os dias conversando com vocês. postando fotos, vídeos curtos e muitas dicas. Então só vem. Vamos levar o extrato do tomate da Quero. Que tá R$3,69. A gente sempre leva o de elefante. Mas, gente, o de elefante, esse mesmo tanto aqui, tá saindo R$5,15. Eu não sou tança, né? De ficar levando o de elefante cada vez mais caro. Não dá, né? Ah, não. Olha isso, gente. R$5,15. Aqui, ó. R$8,70. Não dá, né? R$3,29. Esse queijo ralado aqui da Ipanema. Ó, gente. Parece muito bom. A gente vai levar. A gente gosta desse daqui, que é o ralado grosso. É gostosinho esse daqui da Ipanema. É bom. Espaguete aqui, tanto o Dona Benta quanto o Adria. Tá saindo por R$3,19. O Renata tá R$3,79. O Dona Benta é muito bom. E o Adria também é muito bom. Vou levar o Adria hoje. Vinagre Vitália. Tá saindo por R$1,95. Tá bem barato. A gente usa esse aqui e a gente gosta, gente. Ó. O povo levou tudo. Porque o preço dele é muito bom e ele é bom. Óleo de girassol lisa. Tá saindo por R$12,00. E o da salada tá saindo por R$10,00. Tá com preço muito bom. Vou levar. Tá com preço bom. Melhor que isso só quando tá R$9,00. Mas geralmente é R$13,00. Então tá ótimo o preço. Leite condensado moça. R$7,60. Tem também o da Itambé aqui. Tá saindo por R$6,60. Mas eu prefiro o da moça. Então vou levar o da moça. Manteiga da Friso. Não tá vendendo aquela grande, né? Desses potões aqui de R$500,00. Só tem o potinho de R$200,00. Mas é a mais barata que tem. E ela é bem grossosa, gente. Nós gostamos, né? Tá R$8,05 esse potinho. A gente vai levar dois potinhos. Aí dá certo, né? Requeijão light tirolês. Tá custando R$6,40 cada potinho. E tem o tradicional aqui também. Que tá pelo mesmo valor. Patinho desse reserva Free Boy. Tá saindo por R$23,90. E o dianteiro tá saindo por R$17,90. A gente só leva desses daqui, gente. Porque dura muito mais a carne na geladeira. Muito, mil vezes mais, sabe? Ó. Ela fica bem vermelhinha, tá vendo? Esse brócolis aqui dá bom apetite. Tá saindo por R$9,99. Tá muito bom o preço. A gente pegou essa bolacha Traquinas aqui pra comer na fila. Porque vocês não estão entendendo o tamanho que tá a fila, gente. Olha isso daqui. E tem filas maiores. É, isso que tem uma fila por aí. Que a gente vê que tá até fazendo caracol quase. Eu vou mostrar lá pro pessoal. Pode ficar aí, amor. Olha, o mercado tá intransitável. Como vocês podem ver. As filas estão muito gigantescas. Olha aqui. Nesse outro corredor. É tudo fila. Vou mostrar mais pra vocês que tá uma loucura. Esse mercado. Olha aqui. Gente, isso aqui é fila. Olha até onde tá vindo essa fila. Olha isso aqui, gente. Tudo fila. Tô aqui sentada, gente. Sentei mesmo. Tô nem aí. A gente pegou a fofura. A gente já pegou tanta coisa pra comer aqui. Meu Deus do céu. Vai fazer o quê? Precisa. Horas e horas de fila. Fala sério. Amor. O que que tu consumiu estando aqui na fila? Já consumi McDonald's, fofura, traquinas e uma água. E tô pensando agora o que mais eu vou consumir. Aí já vai ultrapassar nossos 400 reais, hein? O McDonald's nem contou, né? Porque o McDonald's foi lá da Praça de Alimentação, né? Nem contou. Ah, mas não tem jeito, né, pô? A gente tá com fome aqui na fila. É. Essa fila, olha ainda que tem de fila aqui, gente. Vocês têm noção? Olha isso. Olha as caixas fechadas. Um monte de caixa fechado. Por isso que tá desse jeito. Olha a caixa fechada ali, aqui, todos fechados. Tem vários caixas fechados. Por isso que tá desse jeito. Essa maravilha é desse jeito aqui. Olha. Tem caixas abertas e tem caixas fechadas. Olha o caos que tá aqui. Por que que tem caixa fechada? Olha aí, ó. Isso que dá. Não contratar funcionário é suficiente. Querer economizar, né? Olha só as nossas compras. Depois de três horas e meia de fila, mais tempo de fila do que fazendo compras, meu povo. Pois é, deu tempo de assistir um episódio do Walking Dead, de comer, ficar conversando. Três horas e meia de fila. Tenso. Agora vamos ver as compras em casa aí, mostrar a nota fiscal pra vocês. Nossas compras com nota fiscal e mostrando item por item, vai ficar pro próximo vídeo. Tem pessoas que preferem assistir o vídeo do mercado, outras gostam de ver os itens já em casa. Por isso eu separo dessa forma. Mas se tu gosta de ver os dois vídeos, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação. Porque o próximo vídeo já vai ser esse, mostrando pra vocês as nossas compras em casa. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Um beijão e até o próximo.